Música Hospital Antigo Riamare, município Bokau, na fila da Clínica Veteranos David Alex Daitula. Música Hospital Antigo, na fila da Clínica David Alex Daitula, o de entrega para Conselho Veterano Combatentes Libertasal Nacional e a loron Ruanulo Resingito, fulano de outubro, tina reunrua Ruanulo Resingida, o de for tratamento especial para veteranos no Família Sira. Clínica Veteranos David Alex Daitula. O objetivo é assistir o tratamento para veteranos Sira David Moras. Veteranos Sira David Moras e durante 24 anos Veteranos Sira Mascatua Sotona, põe-ndada o que é fulano hirabacotuk, Veteranos Sira Mate Tutur Maluret, neve a unha clínica importante teves, embora iniciativa dia co se Conselho Municipal Bokau nian, co de halocoperação co Ministério de Saúde e momento, senhora Ministra, Maijuto Ijané, Secretaria de Estado de Assuntos Veteranos, Ami Nain Jirana Ijané, neve a co de entrega clínica, va veterano Sira, li xuxi Conselho Municipal dos Combatentes Libertas Nacional. Bom, itanea a população, itanea o povo Sira Neuán, se moras, vence que nevelemos alo tratamento, non é o problema, veterano, no local fundo, defende itaneu povo negalai, los vatit veterano Sira, mas vamos itaneu povo Sira Neuán, Sira ou Nebe, etan moras, ne. Faro, Conselho Municipal, contabahau, nia, halo coordenação, doutor especial, Filipe Moje Maura, etan contrato, si governo, atufó assistência, saúdi para o veterano. Saúdi para o veterano, nós estamos começando o programa para o veterano. Saúdi para o veterano. David Alex Daitulane, Hamutuk Emanencia, Compostu Medico Nantulu, Infermero Nenghad, Farmacia IDA, No Coordenador IDA. Abraham Amaral, Jaime dos Santos, ZMN.